Olá seja muito bem-vindos a mais um super vídeo do canal Pet Feliz a Vida Secreta dos Bichos. Você está à procura de um nome para o teu cão de raça Lulu da Pomerânia. Reunimos várias listas de nomes para fêmeas e machos, e também algumas curiosidades sobre a raça. Alguns nomes diferenciados. Scrap, Gimel, Olaf, Oaker, Sabu, Yastin, Evan, Joy, Rex, Sonso, Lupe, Memphis, Tano, Sebastian, Scan, Vazábio, Lindo, Pequenes, Kratos, Askekiko, Yuki, Marcos, Clifford. Nomes para machos pomerâneos. Os cães pomerânea não ultrapassam os 3 kg de peso e uns 25 a 28 cm de altura em idade adulta. Por este motivo, é considerada uma raça miniatura. Alguns deles podem pesar somente 1 kg. São ideais para famílias com crianças e pessoas idosas, uma vez que têm muito bom carácter. São cães tranquilos e obedientes e adaptam-se muito bem a espaços pequenos. Se tens a sorte de ter um macho em casa, vejamos alguns nomes para ele. Bisbi, Bindo, Pupi, Nenoco, Mini Casper Bruno Bolita. Torre, Elias, Horácio, Pitibobi, Rengar. Nomes para fêmeas Lulu de pomerânea. As fêmeas pomerânea, no geral, são muito protetoras e carinhosas com a sua família. Gostam de estar acompanhadas, não gostam da solidão, precisam de mimos e atividades diárias. É recomendável não permitir maus comportamentos desde pequeninas, sendo que, por vezes, devido ao seu aspecto adorável, lhes permitimos coisas que depois não conseguimos corrigir em idade adulta. No que toca a cor do pelo de um Lulu, estes poderão ser de qualquer cor, contudo as mais comuns são o castanho, branco e o cinzento. Vejamos agora alguns dos melhores nomes para fêmeas. E aí qual foi o nome que você mais gostou? Deixe seu comentário e nos dê sua opinião. Se inscreva em nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.